E Ana Clara mostrou como que os participantes entraram para um quarto diferente ao começo do BBB. Ana Clara revelou que os participantes que foram escolhidos pelo público ganharam diretamente a imunidade, sendo assim, sendo uma das favoritas do programa, já que foi a primeira votação que o público fez. Então, logo de cara, o público cogitou que Viih Tube poderia ser uma das grandes favoritas do programa. Mas a reviravolta foi tão grande que ela acabou sendo uma das três rejeitadas do programa, saindo com 96% dos votos. Deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou desta porcentagem de Viih Tube. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para receber nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho